No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo e tem bastante informação aí sobre os reforços que o Grêmio está mirando para contratar. Ontem Alberto Guerra assumiu de vez o cargo aí de presidente do Grêmio e já trouxe algumas novidades e outras informações que a gente vai trazer agora pra vocês. Mas antes quero lembrar que o vídeo aí é patrocinado pela YouCine, que é o melhor aplicativo pra vocês colocarem tanto no seu Android ou na sua TV e assistir filmes, séries e até jogos de futebol ao vivo. Isso mesmo e completamente de graça. O link vai estar no primeiro comentário fixado. É só baixar e instalar no seu Android ou na sua TV, smart né, obviamente, e vocês vão poder ver séries e filmes de futebol aí à vontade. Não trava, a qualidade é HD, funciona perfeitamente. Então vai lá e baixa aí o YouCine, beleza? Vamos lá então, vamos falar sobre algumas informações, né? O Grêmio então tem um novo documento aí para o Cristaldo e o Carbagio, beleza? O Carbagio e Cristaldo, dois jogadores que poderão ser os primeiros reforços do Tricolor. Alberto Guerra aí foi eleito, como eu falei, ontem né, assumiu a posse, Romildo saiu, agora é totalmente a gestão do Guerra que está no comando e vai dar continuidade aí no processo de negociação iniciado aí com os dois jogadores estrangeiros, o Cristaldo e o Carbagio, beleza? Na semana passada, então o Alberto Guerra, candidato à presidência do Grêmio, tinha enviado um documento com uma oferta aí para comprar os direitos econômicos e federativos de Cristaldo do Huracan da Argentina, beleza? Até aí, tudo certo? Também ele tentou, enviou também um documento para tentar o Felipe Carbagio, outro jogador aí que está na mira do Grêmio, que é o meio campista aí do Nacional do Uruguai, que é um time bem familiarizado aqui no Uruguai e é um time que tem muita amizade com o Tricolor. Deixa eu só ajeitar a câmera aqui, gurizada, que está desfocado. Além desses dois jogadores, também foi mandado uma proposta oficializada para nada mais, nada menos que Soares, Luiz Cito Soares. Porém, nesta quarta-feira, agora dia 16, ontem, o Guerra assumiu de vez como presidente e já descartou a possibilidade de Soares. É isso. O Soares é o primeiro jogador descartado porque diz ele que foi dada uma resposta oficial, que ele não vai querer essa proposta milionária que o Grêmio fez, não aceitou, porque ele quer jogar a Copa do Mundo antes para depois definir seu futuro e pode ser que vá mesmo para os Estados Unidos. Primeiramente, é isso, tá? Sobre o Soares, por enquanto a informação é essa. É essa, a não ser que o Grêmio tente mais uma vez, coloque mais valor à mesa, apesar que valor não tinha sido problema. O Grêmio já fez uma proposta maior que os times lá dos Estados Unidos. Porém, o Cristaldo e o Carbagio agora, de fato, poderão assinar o contrato. Esses dois ainda vão ver esse novo documento oficializado, timbrado ali, com carimbo do Guerra agora oficialmente. E pode ser que sim, um desses dois jogadores já sejam aí os primeiros reforços do Grêmio, o Cristaldo e o Carbagio, beleza? Em breve eu trago aí um vídeo para mostrar alguns lances dos dois jogadores, para a gente conhecer bem eles. Beleza, gurizada? Vamos lá então. Vamos falar sobre o próximo, o próximo, a próxima notícia. O Guerra também descartou a contratação de Diego Alves, que tinha sido circulada aí, uma informação que tinha sido trazida pelo Paulo Nunes, numa transmissão do jogo do Flamengo. Diego Alves não está nos planos do Grêmio e não foi indicado pelo Renato. O Diego Alves está livre no mercado após a saída do Flamengo, foi especulado no Grêmio, mas não tem nada. A nova direção do Grêmio avalia se vai contratar um novo goleiro. Porém, tem um nome que está na mira, que não é de hoje. É o jogador Sérgio Rocher, de 29 anos, do Nacional do Uruguai. Ele foi sondado, mas ele só pretende tratar do seu futuro após a Copa do Mundo. Mais um jogador que só vai tratar após a Copa do Mundo. Por isso, tem uma prioridade do Grêmio a tratar com os dois outros jogadores, que é o articulador, o Franco Cristaldo, e o meio campista, o Felipe Carbadio. A situação do goleiro será avaliada depois. E a reunião com o Renato Bartalupi, Guerra e Renato, será no sábado, lá no Rio de Janeiro, para alinhar a renovação de contrato com o treinador. E aí, teremos a junção da lista do Guerra com a lista do Renato, que tem diversos nomes que eles vão agora sentar, conversar e ver em quais jogadores vão investir e vão tentar fazer uma proposta de fato, né? Além desses que ele já trouxe, que era o Carbadio e o Cristaldo. Comenta aí embaixo, gurizada, o que vocês acharam sobre isso. E o goleiro Sérgio Rochê, cara, para mim, seria um golaço do Grêmio, tá? Sérgio Rochê seria um golaço do Grêmio. Eu acho que seria o melhor goleiro jogando no Brasil. Tenho para dizer isso para vocês. Ó, para mim, tá? Traria o Rochê e não traria o Grêmio. Deixo essa polêmica com vocês. Vai lá embaixo e baixa aí o YouCine no seu celular para vocês assistirem de graça. Tudo e mais um pouco, tá? Então tamo junto, gurizada. Até o próximo vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal. É os guris e não adianta. Valeu, falou, fui! Tchau, 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 tchau.